Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano é o seguinte, a Natália e a Lívia sumiram, sério Eu já tô começando esse vídeo falando isso porque eu só liguei a câmera pra tentar, sei lá, registrar tudo que tá acontecendo Olha só, deixa eu explicar pra vocês, eu acordei hoje, basicamente, e a Natália não tava aqui, tá? E a Lívia também não, e pra quem não sabe, a Lívia dormiu aqui em casa, a Lívia tá aqui com a gente, tá passando uns dias aqui com a gente E elas simplesmente sumiram, tá? Eu não sei se elas saíram, foram passear, foram comprar alguma coisa Se, sei lá, elas tão brincando comigo e tão aqui em casa se escondendo Mas mano, tá estranho, tá estranho, as coisas não estão batendo, olha só Aqui no estúdio, tirando a bagunça, não tem ninguém, vocês tão vendo? Atrás da porta, nada, não tem ninguém no estúdio Aqui no banheiro, olha isso mano, cês tão vendo que o box tá, tá tipo, com vapor? Isso significa que alguém utilizou o chuveiro, alguém tomou banho aqui, tá ligado? Então tipo assim, isso me deixou com uma pulga atrás da orelha porque elas podem ter, sei lá, se arrumado e saído Só que elas não me falaram nada, não me avisaram, sei lá, não deixaram isso claro pra mim Eu não escutei elas mexendo e tal, procurando roupa nem nada Então tipo assim, eu acho isso estranho, tá ligado? Porque tipo, porque que elas não me avisaram ontem também, não combinaram de sair ontem pra fazer alguma coisa Já tem umas meia hora que eu acordei já e tô tentando descobrir e nada Ou seja, se elas estiverem saindo rapidinho só pra comprar alguma coisa, já daria tempo de voltar Então mano, deixa eu ver se elas tão lá em cima mano Amor, se você estiver zoando, por favor Aqui em cima tá uma bagunça, porque foi aniversário e olha só A gente chamou a moça pra limpar e ela vai chegar ainda, tá ligado? Ela vai vir limpar Mas olha, não tem ninguém, cês tão vendo? Olha isso Tá uma bagunça, mas não tem ninguém Ou seja, não tem como elas terem, sei lá, se escondido, tá ligado? Não tem como, não tem como Aqui em casa elas não estão, mano Então eu não sei, véi, eu vou tentar fazer alguma coisa Eu vou tentar ligar pra Natália de novo Eu tentei ligar no número normal, vou tentar ligar de vídeo Porque se ela atender eu já vejo na hora de que ela tá Olha só rapaziada, tô tentando ligar pra ela aqui agora de vídeo Tá vendo? Ó, mozão, tá vendo? É o nome da Natália Tô tentando ligar mano, vamos ver se ela vai atender Já não é de agora só que eu tô tentando ligar mano Tem um tempão já que eu tô tentando ligar pra ela Já tentei outras vezes e nada mano Olha lá, chama, chama, chama Até cair a ligação, tá ligado? E mano, se tá chamando É porque ela tá com a internet Tá ligado? Porque tipo, se ela não tivesse com a internet Ou se o celular dela tivesse desligado Basicamente não ia nem ligar Ia falar que, sei lá, tá fora de área Tá fora de linha, sei lá Mas ia falar alguma coisa, não ia ficar desse jeito, tá ligado? Mano, o problema é que eu tô pensando o seguinte, velho Alívia, rapaziada Alívia, mano Pô, não foi só a Natália que sumiu Alívia também, mano Pô, eu não sei o que fazer, mano E pior que não tem jeito de eu sair de casa Porque eu não sei nem pra onde que elas poderiam ter ido Tem alguns lugares aqui perto de casa Que elas podem ter ido Tipo, sei lá Padaria Farmácia Beleza, rapaziada Cheguei aqui embaixo já na garagem Mano, decidi que eu vou Vou nos estabelecimentos que tem aqui perto Tá ligado? Por que que eu vou fazer isso? Porque, mano Tipo, eu não sei Se elas podem ter saído Se elas tiverem saído Vai ter sido a pé, né? Porque o carro tá aqui Tá parado Ninguém saiu com o carro E se elas tiverem ido a pé Elas não foram longe, mano Elas provavelmente foram Pra algum estabelecimento aqui perto Que é a farmácia A padaria não é Porque padaria não tem muito lugar Pra ficar lá dentro Mas pode ser ou a farmácia Ou até, sei lá Eu abro o portão Enquanto o portão abre eu falo Ou até, sei lá É... Mano, tem um fast food ali também, velho Eu posso tentar ir lá também Tá, vamos lá Eu vou ir E vou ver se elas tão lá, mano Se tiver eu vou falar com a Natália Pra pelo menos Na próxima vez me avisar Pra não ficar preocupado, mano Enfim Vamos lá comigo, rapaziada Vamos lá Pelo amor de Deus Inclusive, mano É até legal eu ir Já ir olhando aqui na rua, ó Porque Esse é o primeiro caminho Um caminho meio padrão Mas é o caminho que elas poderiam Já estar fazendo Pra chegar até a farmácia, ó Eu já vou olhando Porque pode ser que elas já foram E estejam voltando a pé, tá ligado? Não sei Então, tipo assim É bom eu já ir olhando aqui pelas ruas Se eu ver elas Eu já não preciso nem mais ir na farmácia E elas ainda vão receber uma carona De volta pra casa, né? Mas realmente, olha só Na rua elas não estão, mano Não estão em lugar nenhum, velho Rapaziada Cheguei aqui na farmácia, mano E não tô achando elas Olha só Não tão aqui Não dá pra ver em lugar nenhum Tá vendo? Deixa eu dar uma andada Pra ver se elas tão em algum lugar aqui dentro Nada 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 aqui também Mano, não tá fazendo sentido pra mim, tá ligado? Não tá fazendo sentido Era pra elas estarem em algum lugar, pelo menos, tá ligado? Eu vou levar alguma coisa aqui também Pra eles não acharem que eu vim só pra procurar, né? É, rapaziada Aqui ela não tá, mano Vamos pro fast food Porque eu tô com a esperança de que ela esteja lá, tá ligado? Ou se não estiver lá Eu já pego o caminho voltando Que aí até nesse caminho voltando Pode ser que ela esteja voltando a pé, tá ligado? Mano, não tem como ela ter ido de outro jeito Ela não iria de motorista de aplicativo Porque é perto Então, tipo, não faria sentido, tá ligado? Vamos lá, mano Vamos lá, pelo amor de Deus Olha só, rapaziada Tem um fast food aqui Tranquilo Que dá pra ficar Tá aqui, dá pra ver lá dentro Mas tá em... Tá tendo limpeza lá dentro, tá ligado? Então acho que elas não vão estar lá dentro Aqui também tem outra farmácia, inclusive, ó Que elas poderiam também estar Mas que também, pelo visto, não estão, mano Vamos dar uma andada aqui dentro pra ver Olha só, a princípio, mano Elas realmente não estão em lugar nenhum aqui, mano Olha, tá até fechado aqui, tá vendo? Cês tão vendo? Rapaziada, sinceramente Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar pra casa E vou ligar pros nossos pais E vou falar pra eles ficarem atentos também Porque a Lívia e a Natália Acabaram de desaparecer Desapareceram mesmo Porque se eu tô procurando em todos os lugares E não acho, mano Porque realmente elas sumiram Sumiram, tá? Vamos voltar correndo pra casa Pelo amor de Deus E olha só, rapaziada O que que tem aqui? Cadeirinha O assento elevado da Lívia, mano Ou seja, elas nem poderiam ter saído de motorista de aplicativo Porque o assento elevado dela ficou no meu carro Tá muito estranho, tá ligado? Porque se elas saíram e não levaram o assento elevado da Lívia Elas saíram a pé Cês concordam? Só que ao mesmo tempo Não saíram a pé Porque eu já rodei todos os lugares e não achei Fui onde é mais provável delas terem ido Sei lá Na farmácia e no fast food E em nenhum desses dois ela está, tá ligado? Então, tipo assim E nem no caminho, né? Porque eu fiz um trajeto Que normalmente é o trajeto que elas fariam a pé E não estão, mano Não estão, mano Pelo amor de Deus, rapaziada É complicado, velho Beleza, mano Vamos então fazer o seguinte Avisar todo mundo Oxi Lívia? Amor? Cês tão aqui? Cês tão comendo cachorro quente? Onde cês estavam, velho? Fui na padaria Comprar a bateta picada que tinha acabado Cê foi na padaria? Fui, fui Véi, eu rodei Tudo aqui Procurando vocês Não tô acreditando Eu rodei, véi Eu fui na farmácia Eu fui no fast food Eu fui em todos os lugares Cê não tem noção Eu te liguei de vídeo Eu te liguei de todas as formas possíveis Não te achei de jeito nenhum E a gente só foi ali, né Lívia? Véi A gente voltou Dei banho nela Porque hoje é a quadrilha dela, né Lívia? Mãe, cê não tinha andado antes? Eu vi um monte de vapor no banheiro Não, eu tinha ligado Aí eu fui, liguei o chuveiro Pra fazer o cachorro quente Só que eu vi que não tinha bateta para Aí eu desliguei Fui com a Lívia Voltei Dei banho nela E fiz cachorro quente Faz sentido Faz sentido É porque o chuveiro aqui em casa, rapaziada Tem que deixar ele ligado um pouco Pra esquentar Ele é com aquecedor solar Então a gente liga primeiro Espera ele esquentar E depois toma banho Mas, véi Eu não sei se eu fico mais tranquilo Ou se eu fico mais bravo Mais tranquilo, né? Ai, tá Pelo menos eu tô tranquilo Eu trouxe até a cadeirinha da Lívia Porque eu falei o seguinte Se vocês saíram Tinha que ser a pé Porque vocês não iam de motores de aplicativo Porque o assento elevado da Lívia estava no carro Sim Tá ligado? Sim Ai, véi Me avisa a próxima vez Por favor, acorda Vocês estão dormindo Peraí Me avisa só pra não ficar preocupado Eu já ia ligar agora pros seus pais Pros meus pais E falar que vocês sumiram Meu Deus do céu É, pois é E você, Lívia? E você? Tem que avisar o Dindo Ué Ué Conta pro seu Dindo O que você tem hoje? Quadrilha Você tem quadrilha? Está animada? Sim Quero ver vídeo seu lá, tá? Mas não é vídeo Ué, mas vocês não vão gravar um vídeozinho pra eu ver, não? Não dá Ah Na minha escola Não No primeiro período Não Usa vídeo No primeiro período Só não usa Ah Entendi As crianças tem o que? São lá não Então não trava Entendi Não E ninguém na escola dela Ninguém que estiver lá Vai ter celular pra gravar ela, né? Eu vou gravar Mas enfim, gente Você vai gravar? Vou Quero ver Enfim, gente, ó Vou finalizar esse vídeo por aqui Tô mais tranquilo agora Obrigado pra todo mundo que Pelo menos acompanhou essa saga minha aí Correndo atrás delas na rua Vendo se elas estavam, né? Mas é isso, mano Vou ficar mais tranquilo aqui agora E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau